Música Agora a gente vai vir na reportagem sobre as mulheres que estão entrando cada vez mais no ramo da construção civil Essa reportagem é de Gustavo Monge e Lorival Furtado Vamos pôr na quadrada, Eupirio, por favor Pedra, areia, telha, tijolo, ferragem, cano, coisas que fazem parte do universo masculino Fazia, isso porque a mulherada está chegando junto, tomando conta desse espaço que era só do homem Tem muito marmanjo aí que vai ter que correr atrás E lá estão elas, com a mão na massa, no meio dos homens Hoje, na verdade, não é tão difícil como no passado, né? Porque você vê, na maior parte dos meios por aí, onde somente homens atuavam Hoje estamos vendo mulheres também e já está sendo bem aceito Mulher está botando a mão na massa Com certeza Estamos fazendo a diferença Ana Maria, já pensou alguma vez em ser pintora de obras? Não, eu gosto de fazer esse trabalho, né? E agora eu fiz o curso Já fiz também o curso de eletricista predial E agora resolvi fazer o curso da pintura Você pode construir a própria casa? Com certeza, já posso estar pintando aí, né? Abandonou o fogão, as panelas, para vir botar a mão na massa? Não, não abandonei o fogão, não Estou vindo depois do almoço Primeiro o passo, então, é o fogão, as panelas E depois vem botar a mão na massa? Depois a mão na massa E para os homens, como é trabalhar no meio de tanta mulher? Francisco, é mais fácil, é mais difícil, tem que ficar ensinando ou elas que ensinam? Aqui a gente trabalha em equipe, né? Quando um precisa de uma informação, procura sempre o outro que tem mais experiência E assim a gente troca as informações e vamos trabalhando E como você vê o domínio feminino numa área que até então era só dos homens? É bom, né? É gratificante que hoje a gente está vendo a independência da mulher, né? Nós estamos tendo uma oportunidade aqui no estado do Mato Grosso do Sul Ainda havia um preconceito, né? De mulheres trabalhando em construção civil Porque eu já, assim, tenho viajado em outros estados, né? Conheço, assim, São Paulo, por exemplo Lá é comum mulheres trabalhar na construção civil Creio que nós, mulheres, já estamos preparadas, né? Para estar no mercado de trabalho ali Eu estou aposentada, mas meu sonho era para aprender a pintar E eu estou aprendendo Eu tive a oportunidade de aprender O que é mais fácil? Preparar a tinta ou preparar o almoço? Ah, mais fácil é mexer com o que a gente gosta Eu gosto de pintar Então a tinta é bem mais fácil É mil vezes, assim Lixar a parede é mais fácil para lixar a unha Claro, ele não precisa pintar a unha Para que ele pintar a unha? A gente tem que ser Deus desse naturalmente A casa é bonita pintada, não é? A casa da senhora já está? Já está, está no jeito Elas estão mais motivadas, mais incentivadas Elas prestam atenção mais nas instruções que nós estamos dando Seguindo todos os passos para construirmos uma residência Para poder entrar no mercado Já com todas as técnicas, normas Que as empresas hoje estão exigindo Então elas são muito mais atentas O pessoal que toma cuidado, então Toma cuidado, porque elas estão querendo entrar no mercado Estão chegando forte mesmo É mulherada forte mesmo A dona Sebastiana está em todas Para a pintora e também para a pedreira A casa vai ficar joia Joia, bem joia, viu? Comecei já lá a construção Não vai ter mais casa feia aqui no bairro? Não tem, com certeza não Dependendo da senhora, vai puxar a orelha dos vizinhos E ajudar também, para deixar todo o bairro bonito Justamente, já tenho, já serviço, já invista Já para me assentar a piso Acabando aqui, já vai para outro trabalho? Acabando aqui, termino minha casa e já vou para outro trabalho Vai fazer disso uma profissão mesmo? Ah sim, pelo menos assentar piso E pintura Porque essa profissão é uma coisa que dá uma renda maior Então é por isso É que manicure, se eu fizer duas unhas Eu não vou ganhar um que eu vou ganhar numa diária aqui No caso, trabalhando como pedreira Mas também aqui você trabalha bem mais Do que se fosse pintar duas unhas? É, bem mais, né? Mais agitado o serviço Cansativo Não, nem tanto também Porque tem coisas que não é um serviço tão pesado de pedreiro Tem gente que acha que é muito pesado Mas não é, depende do que você está fazendo E se você for fazer sozinho, é pesado realmente Agora sim, se vai trabalhar numa empresa São várias pessoas Aí quem faz a maior parte dos serviços pesados são os homens O número de mulheres em cada curso que eu estou administrando está aumentando cada vez mais A impressão que a gente tem é que os homens estão meio devagar Não estão muito empolgados com o trabalho E elas estão desempenhando Estão fazendo muito bem o serviço Tanto é que isso aqui já foi um trabalho feito por elas Vocês viram lá dentro também A parte de pintura, de acabamento Eu estou deixando todo o acabamento com elas O motivo que você acha que tem trazido mais mulheres aí Buscando essa área Eu acho que foi a abertura do mercado O mercado está dando mais oportunidade para elas trabalharem dentro da construção civil Em outros ramos também Acho que estão abrindo mais as portas para as mulheres O emprego na construção civil tem crescido cada vez mais E o Centro-Oeste é um dos maiores responsáveis por essa alta Registrou aí 1,37% de melhoria Com a contratação de mais de 2 mil trabalhadores Entre homens e, claro, mulheres Que bacana, né? Que bacana ver uma reportagem como essa Que mostra algo que não é fenômeno não Já é realidade As mulheres ocupando cada vez mais os canteiros de obra E elas não estão lá só para brincadeira não A gente viu o instrutor desse curso aí Que está ensinando técnicas de pintura Ensinando elas a encontrar o prumo certinho para levantar uma parede Ensinando como montar aquelas estruturas de fel Para fazer as vigas, os pilares Que elas estão tendo muito mais interesse do que os homens E a construção civil é sim um grande mercado promissor E aqui em Mato Grosso do Sul Elas estão entrando e entrando com força E como disse aquela senhora que foi entrevistada Que optou inclusive por deixar o trabalho de manicure Para aprender o ofício na construção civil De que é, não, trabalho pesado a gente deixa para o homem A mulherada está entrando com a delicadeza Com a sutileza, né? E com, é, muita responsabilidade também Que essas mulheres têm, viu? Ó, a gente vê essa senhora aí dizendo que ela já tem até um serviço em vista Para assentar a piso Parabéns a todas as mulheres que estão Não se aventurando Mas estão desbravando esse mercado Que é promissor para você mulher também Bem